Enfim, vamos continuar aqui que eu tenho que terminar de matar esses vampiros e tudo. Agora o Blast ta sem cidade nenhuma né. Posso focar totalmente nos elfos e no que mais sobrar aí. Tive que dispensar um exército inteiro que eu tinha né, por razões de não conseguir bancar ele. Faz parte. Eu sou um runelord, não um domínio de domínio durante o descanso. Eu não tenho tempo para isso. Quatro giros bombardeiro é preocupante de ter que lidar em uma batalha. Três matadores também. Por razões de... Tem bastante monstrinho bom aqui nesses exércitos. Pois ele ta fazendo emboscada nele né. Será que eu tomo atrição nessa bagasse? Eu sou um guerreiro favorito. Todos servem como guerreiros ou sustentados. Nurgle chama para os cidadãos. Revolta o mundo! Defile-a! Explorando maldia! Fortificações, agora! Senhor de Nerkel! Nerkel ascendente! Por ferro e maldia! Preparando maldia! Preparando maldia! Lider do casal! Solta-a! Preparando maldia! Um grande maldia! Um grande maldia! Padre Nerkel! Aqui... Mais rápido por baixo? Vamos fazer nos mesmos! Tem alguma coisa aberta aqui? Tá travando? Você! A gente vai destruir esse exército aqui que atacou a gente Poderia atacar o Vlad, mas ele deixou de se matar com uma cidade aí Que nem preocupação pra ninguém agora Cuidado... Mordiação... E... Mordiação... E... Não, por que? Chaos Incarnate! Um grande maldiação de poder! Esse cara vai ter coragem de atacar a gente Esse cara vai ter coragem de atacar a gente Muito duro de acertar aqui O que eu tive que tirar o exército? Não é, amiguinha? Fica aqui em cima só pra caso maldia que encheu o saco É só a lábina escura Aventar o crescimento das coisas aqui Eu vou ter que realizar os sacos pra gente conseguir completar essas missões que faltam Essa falta de um cara né? Isso aí é um pouquinho mais já de fazer Então vamos continuar fazendo amizades aqui com esses orcs, pra vocês ajudem a gente alguma coisa A Zay tá louco pra pedir paz, não vou aceitar Aqui dos carinhas, o que que eu posso fazer que vai me ajudar? Esses dois aqui Vou habilitar a atitude de espreitar também aqui pro exército que tá lá nas montanhas Caminho da esfera, infelizmente Todos erros dessa facção, puuuuats Isso é muito bom Dois turnos Ah dura só dois turnos isso? Porra E aí Shins, boa noite Como tá aí na nova DLC? Ah eu tô gostando mano, só já que a gente tá morcando até agora Será que finalmente vamos destruir a facção que eu pedi? Só falta aquela cidade ali velho Ele não vai revidar, tem um stack dos atos do lado ali Vai andar garotti, travessando o mapa, não é深夜 da caixa Isso não é justo, é incrível Engenho junto, porque sim A gente chegou para as minhas cidades Eu seria obrigado ao montar ele lá em cima Para me defender agora O cara passou direto pelo epidermis Eu ia atacar ele Faz parte, perder algumas cidades não vai matar ninguém Não é como se as minhas cidades fossem assim Nossa, me dá 3 milhões de dinheiro Tem uma IA que deu e está dando trabalho Ah, várias Já enfrentei tanta facção aqui das maiores O Malos mesmo está sendo bem chato agora na campanha Me atacou do nada O Malekith também parece que vai ser chato Porque ele está vindo para cima atravessando o mapa todo Quando tem um monte de inimigo no caminho para ele Então acho que os elfos negros estão bem chatinhos Bem que o Grom podia entrar em guerra com os elfos da floresta Você tem que atacar, você está sem cidade Cara, eu vou botar todos os heróis para ele Ok, se leve da Caen, isso é bom O que é que você precisa dos reinigir Man's blame é por mim Amém Amém E aí, esses elfos, tirando minha renda. Eu tenho dificuldade para brigar com eles, porque ele é um alvo muito grande. Perdeu o full stack do Ulfric, e aí, Gabriel, boa noite. Se eu tivesse dinheiro, talvez dava uma persuadir o Ulfric para brigar para mim. Agora minha renda está positiva, vai entender. Perdi um monte de cidade e minha renda está positiva. Essa renda não está fazendo sentido nenhum. Está muito variante o negócio. Eu tenho que tirar as rags da minha lista antes de focar nesses elfos, senão ele vai me deixar em paz. Traga pestilones. Pegue o que você pode. Infecte o resto. Champion of Decay. Infecte o resto. Meu desfile continua. O que é o trono de emboscada? Olha aí, estou quase tomando uma. Eu vou ativar o negócio de espreitar. Acho que eu já ativei, né? Eu vou atropelar ele só por... porque sim Você pode atacar o general deles Aqui atrás os prestigores vão atacar os projétiles Vocês vão atacar aqui artilharias Você pode ficar... O que eu achei dos anões da DLC Cara eu gostei de todas Não tive a oportunidade de testar ainda Mas visualmente eu gostei de todas Principalmente a artilharia de machado Guerreiros Femir fica aqui também O Pornhill pode me ajudar ali com o general deles Quem mais? Os polidos eu vou jogar isso para brigar com os matadores E é isso, vamos lá acabar com essa... Machilharia toda aqui Pega o torpedo de negócio mais importante Você pode cumprir esse cara aqui Na verdade nos quebra-ferros Você vem pra cá, você vem pra cá Aqui Falta você Você pode jogar debuffer dos matadores E se embora Vamos lá pegar esse negócio deles Para suas mãos Atenção por para cor, botando ele no mundo... Os caras estão explodindo eles mesmos O seu amigo? O que é isso? Eles explodirem todos os lugares deles O seu desculpe! O seu desculpe! O seu desculpe! As mãos são desculpe! 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 O seu desculpe! Nós amamos os cães! Talvez O que parece eu tenho Minha mosca aqui Minha mosca achou um túnel Minha mosca está embaixo da terra Ela achou um túnel sinistro aqui Não consigo ver Saiu Vem Esqueci que eu tinha essa belezinha aqui Mas não ia ajudar muita coisa nessa batalha É só matar o maço que eu consegui agora ai Eu acho que é isso, tem mais quantos aqui, dois, um só, é isso Do nada, meu mapa da campanha travaram muito O que? Eu joguei hoje em tarde e a gente sentava assim Muito estranho isso aqui Pra mim fica assim quando eu to renderizando o vídeo e eu to jogando junto Mas eu to fazendo isso Tem algum processo aberto ali no segundo plano, deixa eu ver Parece que eu to jogando com 8 mod De boa noite na verdade Tô dando umas engasgadas, não tava assim de tarde Parece que tá um pouquinho melhor depois que eu reabri Mas não tá bom ainda não Não tem nada, acabei de ligar o PC Simplesmente o negocio foi assim, mano, não vou funcionar bem hoje e é isso Inclusive hoje quando eu fui ligar o PC pra fazer live de noite Deu aquele mesmo negócio da memória lá O meu PC não ligar totalmente, sabe? Ai eu despluguei meu SSD Que eu não to usando Porque eu acho que a fonte tá precisando passar energia pra tudo Despluguei a ver se resolve isso E ai... O voo, Master E ai João Aí ligou de 1º depois que eu desploguei A batalha traz a morte, a morte traz a descanso O pai está aqui Narcos, querido Você vai atacar esse cara aqui Cheio de aranha Ragnarok Ragnarok, eu estou vendo aqui 3 ou 2 peixes de gol Tchau Você serve um princípio de demônio Que louco, eterno blasfeme Está chato já Deixa eu ligar pelo follow, já bem-vindo Glórias ferramentas do caos O que é que eu faço com a situação do Maros lá em cima Eu queria, mas teria que botar um exército para brigar com esses caras aqui Eu queria, mas teria que botar um exército para brigar com esses caras aqui Não me deixe em paz Vem, senhor Mãe 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 Amém. Essa raga voltou para o game. Eu queria que minha coroa voltasse para o game lá. Nunca mais. Estou considerando fazer uma aliança com o Azazel, já que o rival de Nurgot Zint acho que a Slanet dá para tolerar um pouquinho. Só para jogar ele contra os Elfos Negros. Ele vai destruir e daqui a pouco vai ficar desocupado. Cidade de Murada, eu tenho três Guerreiros do Caos para defender. É muito arqueiro. Vou tentar machucar um pouquinho das tropas dele. Deixa eu ver. Aqui a gente vai ver os reforços. É onde a gente tem que concentrar mais pessoal. Ações óbvias. Enquanto vocês aqui. Aqui tem muita frecha, hein. Aqui a gente tava do Gagão também. Aqui tem cara que dá para eu flanquear eles. Talvez. Aqui tem cara que tem. Eita! Aqui tem cara que tem uma coisa que tem uma coisa que se tornou. Não, não, não. Um dos primeiros. Esquidam a glória da Terra. Vamos ver se eu chegar perto de ser arquiteto aqui. é só para os caras saírem do portão já é uma luta é uma flecha e tudo E aí que legal Posso pegar 3 arqueiros Para falar que eu não consigo fazer nada Vou colocar uma torre de 900 aqui para isso dar uma força Para falar que eu não consigo fazer nada Para falar que eu não consigo fazer nada Eu fui para o outro lado por 2 segundos e mataram um sapo Eu não consigo fazer nada 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 Com esse dinheiro Vamos mandar Espera para ter 1400 ali Tem um cara que não correu ainda Eu sou Eu vou dar uma flanqueada suprema de Nervo aqui com as mesmas unidades extremamente rápidas Eles não precisam nem sair do portão, pelo amor de Deus, olha isso Vamos gente, acabou a batalha, nem sair do portão vocês conseguiram O que é que eu vou pegar esse carinha aqui? Ah tá Estou louco, eu sou duas Mas ele está tudo machucado já O tamanho do peixe não vai ter problema nenhum de matar Eu sei o que tentarei Vamos pessoal Você pernah me ver como investir Ele está mehando Imagina, eu souéré do Um, assim, eu sou um lar Um, enfim Um, só acabei de dar uma pala Então eu acho que a campanha curta completa... foi só de campanha curta né Complete 13 batalhas de chefe fiel, já fiz 5 Tá bugado Ainda bem que eu já fiz a conquista de ganhar com o Nerva, porque senão... Já fiz 5 batalhas no contorno Só se ele tá usando uma ordem específica dos senhores Tipo, se eu abrir aqui... Na moral é o quarto, então não faz sentido Invasão dos Elfos, Nélio Foi o que atingou nessa campanha Nós vamos mandar o Tamorkan pra lá fazer uma limpa, porque... Os senhores já estão resolvendo as outras tretas Meu Deus Tô gravando tanto assim, meu Deus Sério, fica assim que eu tô jogando com os meus serimosos, mas tá muito estranho Vou colocar um pouco de redução de manutenção aqui porque... Tô precisando Tô precisando Lord of Nergal Eu preciso de você Eu preciso de você Fulpo brigar com as raiva Se não, você vai só tomar wipe Se eu tirar esse enrileamento todo Ajuda Não estou nada, alguma coisa que não está sob meu controle. Padre Nergel, não sobe. Se você marcar para ver todas as invasões, só vem uma aleatória ou realmente vem todas. Se você marcar Cristo Supremo vem todas. Nergel, querido. Pestas bem. Fechar foi provavelmente onde eles estão recrutando mais coisas. A Sakenna é só para fazer a missão. Vamos andar para a Sakenna. Para a missão do Lobinho, porque agora acho que só tem isso para fazer. Matar o Lobinho já era. Derrota acirrada contra esse exército gente, sério. A batalha está super tranquila. A batalha está super tranquila. Servir Nergel, serve o Plague Father. Serve o Plague Father. A batalha está super tranquila. Desculpa. Bom jogo. E aí, Feit? Boa noite. Com intenções tóxicas. Esculpa. Destrugem. Nos ruptas. Nos ruptas. A batalha está super tranquila. O trono requer. A batalha está super tranquila. Magneto, combate. Claro que eu quero. Perfeito. A batalha está super tranquila. O lugar certo que eu quero considerar a batalha está super tranquila. A distração de Nerglens já está a caminho. Os mundos vão crescer, bariões de Naga. Pupilidade para todos. O projeto dessas desgraçadas aí é tudo antigrande, vai que os ogros vão tancar, confira aí. Eles estão indo pra onde, amigão? Está bem a maré de Nurglins! O projeto dessas desgraçadas! Quero ver soltar agora esse projeto aí. O que é que está no meio? Não tem que... Pressiona! 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 O que você está me desvando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você tem com a luz das trevas, hein? Bem preparado. A destruição, onde o caos se envolve. A luz da luz da luz da terra, a luz da terra, a luz da terra. A luz da luz da terra. Vamos lá esse cara aqui que está a tentar fugir. Não! Esquece o cara ai, eu estou a passar de mim no prêmio É hora! Nós somos os fundos! Sentidos por escuridão! Desenvolve-nos! O que será? Em 500 da Conduit agora eu vou tomar muito dano porque está todo mundo aglomerado Não tem nem o que fazer Só sobrou a galera de Entidade Unica Não tem nem o que fazer Encontre-me! Morreros e Nerdos! Eu acho que vou desistir agora Não tem nem o que fazer Parece que está no gelo, então não vai dar para comer Das medudas acho que eu consigo Não tem nem o que fazer Ou não! Vou ver aqui um sub só mais rápido, mas... Não está aparecendo Já foi... Vou pegar aqui... Reposição Todos os inimigos Poderam 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 Estão tudo lá para baixo. Tem que procurar justiça de ficar esperando a muralha. Ué, cadê a galerinha na muralha? Por que tem gente do lado do outro lado? Vou pegar aquele lançador primeiro ali. Tchau, tchau. Oi, tchau. Fui! Os inimigos são mortais! Apenas os inimigos! Não! Deixa eu ver... Talibã! Não! 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 Talibã! 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 Uma vez... Uma vez... Eu subi com o Belzano aqui, vocês vão ver o que é legal! Um pão! Um pão! Esse porto resolveu cair... Os pão! Um 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 pão! Vou forçar aquela galera no DC agora É o favorito do Nurgle Só depende de vocês agora Eu gosto de ganhar dinheiro para todo mundo Os magios podem ir O harbinger de raiva Eu estou bem receoso de descer Tô sentindo isso. Tô razão. Vou dar uma boleta aqui. Vou dar uma boleta. Vou dar uma boleta aqui. Vou dar uma boleta aqui. Vou dar uma boleta aqui. Vamos nos arruinar! Deixe-nos sofrer em sua mão! Me derrubar! Meu Deus, meu filho! O que é isso? O que acontece? Enemão! Destinam! Estou movendo, filhos! Human! Man! Blood! And guts! Total damage Just... Rolte! Focada! Focada, Vecquê, serve! A gente tem umas torres agora aí, tem muita torre circulando. Mãe. 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 Maravilha. Mãe. Mãe. Os portões, muralha, torre e tudo por vida altíssima. Os portões, muralha, torre e tudo por vida altíssima. Os portões, muralha, torre e tudo por vida altíssima. Não é o deserto, tadinho. Estou tentando ficar tudo de peito aberto, pô. Vocês também estão atacando, né? Mãe, torre e tudo por vida altíssima. Os portões, os animais, os animais. Pode terminar de destruir aqui primeiro Eu quero chegar perto aí vocês entouram Essa torre aqui Toma também, só cumpre Tchau 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 real, porque senão a gente vai falir. O Slive deve ter só essas duas cidades ali agora. A CIDADE NO BRASIL Tô com mais medo dessa invasão de elfos negros aqui, que é do Zévo da Floresta. Esse cara tá pegando tudo. Esse cara tá pegando tudo. Esse cara tá pegando tudo. É que praticamente toda a campanha minha dos elfos negros dominavam tudo ali no continente deles e no norte. Eles ficam muito fortes. É muito mais difícil você ver os elfos nobres engolindo eles do que eles engolindo eles. Tipo, eles imaginam os elfos nobres atacando Nagarone do que Nagarone atacando Vorks. É muito mais comum essa última opção. É, eu só precisava fazer o Grom encontro os elfos da floresta e não precisava preocupar com nada. Eu entendi por que essa facção não consegue comercializar. Porque eu acho que o Gaff consegue comercializar normalmente. Ela tá morcando, eu não sei o que eles tiraram. Ela tá enganada. Ela tá enganada. Pra um tempo eu joguei com o Gaff, mas... O que eu me lembro dava. Eu vou الع damar. Eu sei lá... Amém. O que eu acho? É... Bem-vindo. Muitas eras todas Ai ai Oua Oua O que está me atrapalhando muito no final de campanha é que não importa o quanto que me expanda a saída nunca fica boa o suficiente para fazer mais exercícios Isso está me quebrando demais para o late game Portões da Podridão Aparação da Podridão fecha dentro de Nurgle Abra o caminho sinoso em direção a poderes sombrios e antinaturais Aplausos de grande portão de Nurgle para secretar as imornições Eu já estava com isso Eu lembro que teve um cerco que eu fiz antes dessa tecnologia obviamente porque eu não tinha ela E eu já estava conseguindo invocar um grande impuro Enfim Eu queria jogar tudo que fosse Desculpe Eu quero que os seus corpos Bagaços Desculpe Aquas mãos mortos valeu Senhor de Nergal, escutem-os para os 8 vingos Destrutem-os da essência Soultaker de Nergal Concele-se, putrid ones Essa enchente aí é surreal O negócio já está feio agora, imagina quando a água abaixar Por que não vai ter embaixo dessa água? Eu queria ficar batendo os elfos, você pode permitir? Eu realmente cansei de brigar com você Não vale a pena Ficar em paz aí, eu quero brigar com o Zeus da Florencia que está mexendo, paciência Eu sou um sender Afinal não é a dominação mundial, não precisa brigar com todo mundo A gente passa as cidades que você quiser porque não vai ter rebelião mesmo Então, você viu minha atenção? Eu tiro uma mirada em cima aí Eu não quero que ela seja a minha filha Eu quero que ela seja aqui Infelizmente né, só posso ajudar com um pouquinho, já doei o que eu consegui esse mês O importante é que cada um ajuda como puder né, pra ver se a gente consegue resolver isso Embora vai demorar dias ainda pra isso ser resolvido Tanto de gente que tá tentando ganhar holofote em cima disso de forma desonesta ainda, nossa cara, é nojento Pensa aqui Ana, pra gente fazer a missão do cara lá Ah, tem lá, tem lá, tem gente impedindo os caras de chegar lá por causa da ação Procurar ser do governo em cima disso, é gente querendo pedir voto, é gente querendo culpar quem os caras votou pra tá acontecendo isso Mas cara, é nojento né, já tive minha cota de raiva já dentro, toda essa situação Cada dia é um estreito a mais Muita coisa pra gastar de infecção aqui Muita coisa pra gastar de infecção Papo sério Entra aqui a guerra com os dois caras aqui Eu entro aqui a guerra com todo o Vortex por você Ó, todas as aquelas aqui Você não Toca justa vai O que se eu tirar o Durto Caraca velho E se eu te passar, além disso, a cidade de Ubersdryck? Aí você quer, né, cor? Agora vou tirar também esse cara aqui Ele não aceita sem Não aceita jogar nos dois então Mas só o Oran já me ajuda Então é isso, a aliança sinistra contra os elfos da floresta Eu tenho um conforto todo para que ele me ajude a brigar com os elfos Agora, quem mais eu quero que se jogue contra eles? Os skimming, essa é uma boa Não tem nada que ele precisa Quem é que esses caras entram com esses dois aqui? Não? Então, nada acontece feijoada Então, o pessoal do Vortsdryck está meio ocupado com os elfos negros Então acho que eles não vão conseguir vir direto por cima de mim Não duvidaria Mas... Por enquanto, quanto a isso, eu estou tranquilo É só para acelerar antes de destruir essa invasão mesmo Porque os elfos estão sem freio ali Tem quem está batendo neles E aí Vamos lá Tom que você fique agora Para dar um pouco Sim Não é isso Pra dar um pouco Essa renda é a coisa mais triste do mundo Não tem como. Se eu tivesse renda eu faria um exercício com 19 cavaleiros pútridos para atacar os elfos. Skarp Range, aliança sinistra contra os elfos? Pois é. A que eu estou pesquisando, se não me engano, é a que reduz a manutenção, a tecnologia que eu estou encadeada lá. Talvez essa ideia salva bastante economia, mas acho que é bem pouco, é 7%. Vou acelerar aqui para dar tempo para a gente fazer bastante coisa ainda, porque eu só tenho 20 minutos. Vou até rever a tecnologia que eu estou pesquisando, só para lembrar qual que é. Já faz muitos turnos que está rolando. Perceptação! Grande Belegar! E aí você morreu para a guarnição, amigo. Mais uma vez eu perdi mais troco que você na resolução automática. É, é só ele me atacar de novo. A barba cerebral. Acho que parece que eu ganhei a lealdade com os recunditas. Kai morreu até que demorou. Vitor. Não é certo. O caro dos ventos feridos. Vitor de pílpia de pílpia de pílpia de pílpia de pílpia de pílpia. Aqui a edição de manutenção. Já põe aqui para reduzir a manutenção também. Voltando aqui para a gente continuar avançando. Vem ataca aqui agora então, vamos superar aqui. Aí vai mais um ponto aqui na redução de manutenção que vai ajudar a gente. Então vai rever a tecnologia que está pesquisando né. Espera aí. É esse aqui mano, tem 7%. 7 porque o número de Nergo é 7. Tudo 7. O número de Nergo... Doce. O número 3. 2. O que vocês vão vindo para... Pode ficar aqui do lado de fora, só porque isso aqui ainda... Vamos ver. Tem bastante chão pela frente aí. Aqui tá tudo certo, aqui ainda tá faltando crescimento que vai aumentar no próximo turno. Depois vamos mudar esse daqui. Aqui ainda falta, então mudar esse daqui. Ainda pra gente mandar ainda nessa fortaleza com torcida. Esse aqui de aumentar a renda das construções. Infecta tudo aí. E é muito ver o que o Grom tá fazendo. Vou desacelerar só pra isso. A cara onde já veio em mim já. Um exército isolado. Todo mundo. Pra me encher o saco. Ah não, chegou outro agora. Você vai ter que fazer se brigar pela cor. Você vai ter que fazer se brigar pela cor. Eu quero ver as ofensivas do Grom. Dos Elves. Chegando. Chegando. Está para ver. Você vai ter que ver. Seve que veio em mim. 5 vezes, 18 anos atrás. 5 vezes, 18 anos atrás. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Pega a cidade amigão, eu ia atacar você O pai está aqui Vamos destruir Vamos para o regional Ragadeth Quem está pegando tudo? Eu acho que simbos conseguem fazer isso Eu acho que é o melhor Arrange uma festa de surpresa O que é isso? Eles não estão recrutando pelo Monte Frisquig, é pela capital Nesse caso vamos voltar para cá para a reposição de Nurgle Vamos ser atacada Vamos voltar para atacar eles com a vida machucada Ainda está subindo De alguma forma ela está subindo Não sei explicar como, porque, mas... Se está subindo a gente não reclama Vamos lá Estou sozinho Vamos ver se nesse final de semana eu faço uma maratona Não é uma maratona que não vai ser umas 12 horas Vamos lançar mais o Baldur's Gate lá Acabar aquele capítulo logo Acho que faltam dois ainda Mas sem ruxar nada, vamos só jogar na moralzinha mesmo Só para ficar livre Depois de três campanhas seguidas de Warhammer Acho que dá para dar uma pausa por um tempo Só para... Aquele ser a vontade de jogar de novo Quero ver o ataque do Grom Vamos lá Grom Quero ver o ataque do Grom Quero ver o ataque do Grom Aumentação de exércitos Aumentação de exércitos Não veio se atacar ninguém Que bosta Aumentação de exércitos O sombril Quero ver O sombril O sombril O sombril O sombril O sombril em dois segundos, essa batalha linda.